Fala meus amigos, Christian Santos, Scalpelando Cripto. Se você não conhece o canal, esse aqui é um lugar onde basicamente eu compartilho a tela de um aplicativo da Binance e mostro tudo o que eu faço em relação a investimento em criptomoeda, desde investimento no mercado à vista, mercado futuro, liquid swap e de vez em quando faço uns vídeos aleatórios abordando outros assuntos em relação a temas de investimento e esse mercado de criptoativos. Recentemente um amigo meu estava me perguntando qual era a diferença basicamente entre investir no mercado de criptoativos e investir na Bovespa. Qual a diferença entre investir em criptomoedas, em renda variável, investindo em criptomoedas, investindo em projetos relacionados a blockchain, enfim, ou investir em ativos da Bovespa, ativos de empresas consolidadas, empresas blue chips, empresas que tem realmente ali um negócio funcionando, faturando e que atende a regulações, a compliance. Bom, a principal diferença de investir no mercado acionário ou no mercado de criptoativos, na minha visão, a primeira grande diferença para o investidor é a volatilidade entre um mercado e o outro. A possibilidade de ganho e de perda entre um mercado e o outro, o risco envolvido em investir no mercado de criptomoedas é muito maior do que investir no mercado acionário, na Bovespa, porque como eu falei antes, você está investindo em empresas que são consolidadas, empresas que atendem uma série de regulações, e aí você tem uma garantia maior sobre o retorno do seu dinheiro, mas enfim, isso também não significa dizer que você não pode perder dinheiro investindo em empresas que estão listadas na Bovespa. Eu, por exemplo, eu perdi dinheiro com OGX, com MMX no passado. Eu vou mostrar aqui agora para você, para você ter uma noção agora, só sobre a volatilidade que há no mercado acionário, no mercado de ativos listados na Bovespa, e eu vou selecionar aqui alguns conhecidos, que eu sei que tem uma grande movimentação de dinheiro, que tem uma grande liquidez, e eu já selecionei aqui a Petri4. Esse site aqui eu vou deixar o link na descrição, ou nos comentários, beleza. Tenho aqui a Petri4, e eu tenho aqui a volatilidade de um mês. A volatilidade medida nesse mês, mas anualizada, a volatilidade anualizada é de 39,63%. Volatilidade anualizada da Petri4, de 40%, beleza. Vamos redudar para 40%. Vou pegar um outro ativo aqui. Vale... Vale 3 ou vale 5? Já nem lembro mais. Vale 3. Volatilidade anualizada, 35%. Beleza? Qual o outro ativo aí? A gente tentar lembrar um outro ativo... Será que ainda existe? Itaú... Ita S.A. Até esqueci como é que é Itaú. Enfim. Deixa eu ver se busca aqui. Ita... É Ita S.A. Então, beleza. Ita U.S.A. Ita S.A. Também com a volatilidade de 30%, mais ou menos. A média aqui de 30%. Beleza? Essa é a volatilidade anualizada dos ativos da Bovespa. Agora, vamos lá na Binance. Eu vou mostrar a volatilidade de um ativo que eu costumo operar aqui, que é a Matic. A Matic começou como um token, um projeto que resolve um problema de escalabilidade da Ethereum. Ela começou como um token e, através desse token, ela coletou, captou recursos no mercado. Hoje, a Matic já agora se juntou com a Polygon, que era um outro projeto e virou Polygon Matic. E agora eles têm a sua própria blockchain, seu próprio ecossistema para desenvolvimento de aplicações descentralizadas em cima da rede deles. Beleza? Então, é um projeto relativamente novo. Os caras estão trabalhando em inovação, enfim. Eu, sinceramente, não sei se eles atendem a regulações de compliance. Não sei como é que está a situação. Eles provavelmente também estão na mesma corrida que, por exemplo, a Binance, por exemplo, está tentando atender a regulações de mercado, porque senão o mercado vai, os governos vão acabar banindo as atividades da empresa. Então, bem ou mal, essas empresas precisam estar atentas também a regulações, enfim. Mas, nesse momento, é muito mais inseguro investir num projeto como esse, Matic, por exemplo. Pode ligar o Matic porque, sinceramente, os caras podem fechar as portas do dia para a noite desaparecer com o dinheiro de todo mundo. Eu acho que o risco de acontecer com a Matic, por ser um projeto mais consolidado, esse risco é inexistente no momento. Mas, enfim, o que me garante? Beleza. Agora, vamos ver a variação da Matic aqui. Eu vou pegar um candle aqui, recente. Vou dar um zoom aqui. Eu estou, nesse momento, no gráfico de três dias. Deixa eu colocar o gráfico diário aqui, para ter uma noção por dia. Estou aqui no gráfico diário agora. Vou pegar esse candle aqui de queda. E aí, eu tenho amplitude aqui, nesse dia, de 38,85%. Essa foi a variação que eu tive em apenas um dia, nesse ativo. Então, aqui você consegue ver, tem uma noção do quão volátil é o mercado de criptomoedas em comparação com o mercado acionário, na Bovespa. Então, no mercado de criptomoedas, a volatilidade para o investidor, ela pode deixar o investidor iniciante um pouco assustado, porque você pode começar um investimento. Se você comprou o Matic, por exemplo, aqui no topo, nesses últimos dias, digamos assim, no topo aqui é 1,80. Isso foi semana passada. E três dias depois, você viu o preço da Matic ir a cerca de 1,6, que foi a mínima do dia aqui. Você teve uma perda brutal do seu capital. É realmente assustador. Eu creio que um investidor iniciante, ele pode se assustar com o mercado de início. Por isso que eu recomendo para você que vai começar a investir em criptomoedas agora, para você investir pouco dinheiro, você começar com pouco capital. Não precisa entrar com todo o teu capital nesse mercado, o dinheiro que você tem disponível. Você não precisa entrar com todo o seu capital de imediato. O ideal é que você vá fazendo aportes aos poucos, porque você pode passar por situações assim, de fazer uma compra nessa região aqui de cima, e de repente você vê o seu capital desvalorizar 30%, 40%, 50% em poucos dias. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que esse mercado aqui, por longo prazo, ele promete uma variação muito maior. A Matic, por exemplo, quando eu comecei a comprar a Matic, ainda estava na casa ali, na região de um centavo, abaixo de um centavo, mais ou menos, eu cheguei a ter um excelente lucro. Eu comprei a Matic nessa região aqui, e vi Matic valer isso aqui. Me arrependo de não ter vendido tudo. Eu duvidei muito sobre vender tudo nessa época aqui. Eu teria embolsado um belo lucro na casa. Talvez a amplitude daqui até aqui, se não me engano, bate uns 2 mil por cento, mais ou menos. De janeiro até essa região, até esse pico aqui, Matic subiu mais de 2 mil por cento. Então, você consegue ter realmente uma variação nesse mercado de criptomoeda, muito, muito mais agressiva do que no mercado acionário. Mas, ao mesmo tempo que você pode ter lucros de 2 mil por cento, você também pode ver o seu capital ser dizimado, basicamente, em um dia. Uma amplitude ali que eu coloquei das últimas semanas, de 38 por cento, de 40 por cento em um dia. Realmente, é uma variação muito alta. Então, beleza. Se você está começando a investir agora, esse tipo de vídeo aqui, eu acredito que adiciona conhecimento aí para você. Então, continue buscando conhecimento, cara. Não deixe de fazer a sua própria pesquisa. E é isso. Invista com cautela. Valeu que você tenha sucesso nos seus investimentos. Valeu. Curte o canal aí, por favor. Se inscreve aí. Deixe as suas dúvidas aí nos comentários. E é isso. Sucesso. Um abraço. Vamos lá.